Vamos começar essa conversa, né? Esse debate, se é que dá pra falar assim, mas de uma forma bem amistosa, bem amigável, né? Vendo como está esse cenário dividido do Brasil, Paulinho. É isso, né? Um debate bastante polarizado, principalmente em relação à campanha eleitoral para a presidência da República. E a gente talvez esteja deixando passar um pouco, um aprofundamento, né? Sobre o debate da importância dos cargos nos parlamentos, né? Tanto na Assembleia Legislativa do Paraná como na Câmara Federal. Então, um pouco de tudo isso, polarização, como foi a campanha, a importância desse voto consciente que vai ser depositado amanhã nas urnas, é assunto pra quem entende da contenda, né? E por isso que a gente convidou o professor José Afonso de Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia, professor. Bom dia, Paulinho, bom dia a todo mundo. É, essa é uma eleição meio inédita no país, inédita nesse sentido de polarização. Mas não é inédita no mundo, né? Os Estados Unidos, recentemente, teve uma eleição assim, extremamente polarizada também. A França também teve uma eleição surpreendente, superando todos os partidos políticos franceses. O Macron, um partido insignificante, derrotou toda a estrutura partidária francesa. O Trump foi eleito, está nos Estados Unidos, uma investigação do FBI. Ele já demitiu o diretor do FBI dele, né? Sobre o envolvimento da Rússia na eleição presidencial do que elegeu o Trump. E a coisa lá está pegando. Essa conjuntura internacional influencia a eleição do Brasil de alguma forma, Afonso? Ah, claro. Porque, veja bem, todo esse processo tem uma certa origem, né? Nós temos duas coisas aí que são fundamentais. Um é o próprio processo de globalização, ou seja, uma mudança muito profunda nos sistemas produtivos, nos sistemas sociais e isso, logicamente, mexe com todo mundo. Acrescentando-se a isso, uma crise financeira violenta nos Estados Unidos em 2008. Uma das causas, as guerras que eles promoveram no Oriente Médio, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Para ter uma ideia, quanto custou inicialmente a guerra do Iraque? Um trilhão de dólares. Isso foi gasto. Como é que os Estados Unidos recuperou isso? Não recuperou? Criou uma dívida pública astronômica, fez papéis como era se esperar para negociar a dívida e esses papéis foram negociados na Bolsa. Quem comprou, o grande comprador, é o governo da China. Afonso, mas do ponto de vista do debate eleitoral, a primeira característica foi uma eleição com um prazo muito curto. A gente teve oficialmente 45 dias de campanha, mas ela vem um pouco desde antes, desde algumas candidaturas há bastante tempo. Mas o debate em si, ele esquentou, digamos, de agosto para cá. Esse período e a forma como foi conduzido esse debate, ele ajudou a esclarecer, a apresentar propostas e a tirar dúvidas da população em relação às candidaturas? Eu acho muito difícil, porque veja bem, a televisão, mais especificamente, perdeu um espaço enorme. Tanto que os debates não significaram grandes coisas. A gente lembra que em eleições anteriores, o dia de debate parava quase todo mundo para assistir. Esse aqui, todo mundo já praticamente está definido e o debate foi um debate completamente vazio, esvaziado. A eleição, a campanha, é uma campanha muito mais ideológica, sim ou não, a favor ou contra, mas ninguém diz o que vai fazer, diante de uma crise muito grande. Por isso que eu acho que é o seguinte, independente de quem vai ganhar a eleição, não dá muito para soltar foguete, porque vai encontrar uma situação muito difícil para ser organizada. E não é com ideias amilabulantes, vamos fazer isso, fazer aquilo, que você vai... conseguir resolver a questão. Lembro, por exemplo, quando o Collor foi eleito, nós tínhamos uma situação inflacionária violenta. O Collor veio com uma ideia mirabulante, que foi tomar todas as poupanças de todo mundo. Lembra disso, não é? Sim. Fracassou. Hoje não dá para fazer isso mais, porque hoje você vai ter que negociar uma saída da crise. E essa saída, ela tem que ser negociada obrigatoriamente. Agora, a eleição ficou polarizada nos partidos, não nos candidatos à presidência da República. É um pouco aquilo que você falou, Paulinho. Congresso Nacional, Assembleias, esquecidas. Se bem que há muito tempo, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas servem para homologar o Executivo. Elas não têm iniciativa própria de um projeto de lei. Então, elas perdem muito a função. E agora, eles vão ser chamados para poder reorganizar o país, obrigatoriamente. Afonso, pelo que você diz, a gente tem uma crise estrutural, como você usou esse termo, grave, instalada no país, que exige um projeto para a gente superar essa crise. E a gente tem uma eleição presidencial que vai definir o rumo de muitas coisas. E parece que o eleitorado está vivendo um fla-flu. Ou seja, o eleitor que vai às urnas amanhã, ele vestiu a camisa de um candidato ou de outro, mas ele não está esclarecido sobre as propostas que esses candidatos têm para superar essa crise. É isso? E cujas propostas são, convenhamos, inexistentes. Você não viu claramente alguém dizer, olha, nós vamos incrementar a economia do país, gerar emprego da seguinte forma, ponto, ponto, ponto. Não. É sempre um negócio assim, etéreo, né? Vamos tentar, vamos fazer, vai acontecer. A gente sabe que não é assim. Então, é uma eleição, você disse bem, com uma torcida de campo de futebol. Agora, a torcida de futebol é emotiva. Essa eleição é extremamente emotiva. Não tem quase nada de racionalidade. Parar para pensar, baixar a poeira e ver o que realmente é necessário que seja feito. Não é pouca coisa, não. E motiva é muito próximo de passional? Bem próximo, bem próximo. Tanto que há riscos, né? De que as coisas possam se desgringolar por aí e a coisa ser complicada. E quem ganha com essa polarização que está colocada no plano da disputa para a presidência? Eu acho que quem ganha é quem vai ganhar a eleição. A gente está jogando na emotividade, na emoção, no barulho. A emoção e o barulho não resolve problemas. Mas como é que vai juntar esse pessoal dia 1º de janeiro? Aí é que está o negócio. É isso que eu quero ver. Por isso que eu estou falando. Não adianta você querer soltar foguete. Claro que vai ter foguetório, seja lá quem ganhe. Óbvio. Até seria difícil não ter, né? Mas isso não quer dizer que você vai ter soluções imediatas. Vamos lá devagar, né? Ganhando um ou outro candidato, seja lá quais forem, porque agora estão todos eles no pátio. Como é que eles vão montar ministérios? Boa pergunta. Porque eles não têm ainda nenhum acordo para isso. E é evidente que vão ter que fazer acordos para montar ministérios. E ministérios você monta em acordos com o Congresso Nacional, com grupos empresariais, grupos da agricultura, enfim. E aí como é que você vai montar? Por isso que é importante o que você quer com isso. Eu quero implementar uma política de desenvolvimento. Desenvolvimentista. Ótimo. Quem que vai nessa? Quem que vai junto? Quem que vai como ir? Eu quero implementar uma mudança nas políticas sociais. Ótimo, excelente. Eu acho que está cabível. É evidente. Como que você monta isso? Mantendo o teto de gastos? Como está? Tirando? Você tira? E como é que fica o orçamento? Você repara, as coisas estão muito entrelaçadas, muito amarradas. E não é fácil você resolver essa questão. Por exemplo, como é que você vai administrar o país com o endividamento que nós temos hoje? Sob o PIB. Quase 50% daquilo que é arrecadado. Tudo que é produzido. É pago juros de dívida. Até onde nós vamos? Diga-se de passagem, juros, não a dívida. De juros, não a dívida. É o serviço da dívida. Isso. E nenhum candidato tocou nesse assunto, enfaticamente, assim, disse o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, né? É um debate que está passando à margem da eleição. Paulinho, porque a gente sabe o seguinte, qualquer medida que for ser tomada nesse sentido, vai ser drástica. Vai arder em todo mundo? Vai arder em todo mundo em termos. Mais nos que nos outros. E isso é complicado. Porque, veja bem, você tem uma série de gastos que são obrigatórios. Eu vou dar um exemplo para a gente sair da área social. Os gastos com as Forças Armadas. Evidente que vão ser mantidos. É óbvio que não são pequenos. Você não pode chegar para as Forças Armadas e falar, olha, diante da crise, nós vamos reduzir os salários, os soldos, etc. Isso é inconcebível. Agora, como manter o nível das Forças Armadas atuantes, efetivas, etc., com um orçamento que 50% é dedicado a pagamento de juros. Essa é a resposta. Essa é a dificuldade. Sabe, assim, a gente já tem um pouco de estrada, né? 40 anos aí. E o que eu percebi, eu queria saber a tua opinião em relação a isso, você citou alguns exemplos de debates, né? Sim. Um envolvimento maior da população em torno desses debates. Eu não coloco um debate como mais importante que o outro. Eu acho que os debates que surgiram nessa eleição especificamente, eles são importantes. Eles são bandeiras que têm grupos que defendem ou que têm grupos que são críticos. E são debates novos que vieram para a gente, né? Muitos da ordem social, muitos da ordem moral. Mas os debates econômicos como, por exemplo, a profundidade da questão do Estado, do tamanho do Estado, da questão das estatais, das privatizações das estatais, do que fazer com a economia, de como dar um jeito com essa dívida. Esses debates, eu não vi candidatura alguma aprofundar. Houve, sim, algumas tentativas de levar o debate para esse lado. Mas as mesmas candidaturas que tentaram levar o debate para esse lado acabaram sendo seduzidas por esse flaflu. É bem claro isso. E há uma mudança, Alexandre. Por exemplo, há uns tempos atrás, eu não sou tão velho assim, não. Não existiam os debates. Obrigado, hein? Não existiam os debates. Existiam os comícios. Sim. Não vamos muito longe. Lembra da época do Collor, na eleição do Collor? Tinha grandes comícios, showmícios, etc. Hoje estão proibidos. Imagina alguém hoje fazer um comício. Eu sou assim como uma coisa muito estranha. Porque nesse momento, o que entrou? Entrou nos debates, muito mais que os debates entraram nas redes sociais. Só que as redes sociais têm um grande problema. Eu estou lembrando aqui do ministro Luiz Fux, presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. Ele deu uma entrevista, falou do combate às notícias falsas, etc. Já prevendo o que viria pela frente. Mas não veio pela frente. Veio uma avalanche. A ponto de você não saber o que o cara está dizendo. Se é verdade, se é mentira. E ficou todo mundo perdido nesse negócio. Eu vejo coisas lá que são assim, nem passar pela cabeça. E tão absurdas. Mas dita-se assim como super verdades. Contaminou, inclusive, os conteúdos dos veículos de comunicações mais convencionais, mais tradicionais. Que também entraram na onda e passaram a repercutir. E tiveram que agora montar uma editoria para desmentir notícia falsa. Sim, sim. Separam um programa de TV para desitar o notícia falsa. E correu só na rede social. É um absurdo isso, né? O que acontece? A gente até comentou isso. Eu acho que o Ramon vai comentar isso no último bloco. Da questão das fake news. Mas a partir do momento que os portais ditos de credibilidade montam editorias para desmentir, para a torcida, é um gás a mais. Porque, de repente, a torcida nem tinha acesso àquela fake news, digamos assim. Mas esse trabalho de desmentido, de checar a credibilidade ou não, ele é prefírico. Porque vai gerar uma curiosidade. De repente, a pessoa nem sabia o que estava acontecendo. E quando viu aquela notícia, vai buscar o meme, a história, a piada, enfim. E aí começa tudo de novo essa corrente. E mesmo com esse trabalho, não acredita naquilo que está sendo desmentido. E mesmo não precisa ser uma notícia falsa. Basta que você pegue uma notícia antiga como sendo atual. E não cite a fonte. Aí o cara está achando que aquilo realmente aconteceu hoje ou ontem. Quando, na realidade, aquilo pode ter acontecido ou aconteceu há 20 anos atrás, por exemplo. Então, isso criou um clima, assim, terrível. De desacreditar de tudo. Isso é o perigo. Coloca isso com aquilo que a população vive, de desacreditar em políticos. Aí você tem esse clima que está aí. Está colocado aí. Um flafu desgraçado, uma briga desgraçada. Se você perguntar, mas estão brigando pelo quê? É um clima que propicia salvadores da pátria? Total, totalmente, totalmente. E salvador da pátria, em qualquer circunstância, no mundo, não fala do Brasil, não resolve o problema. Porque ele vem de fora. Seja de direita, de esquerda, de centro... Não, o fato que ele vem de fora. A complexidade dessa questão que nós vivemos, a modernidade do Brasil, a inserção do Brasil no mundo hoje, não é aquilo que tinha nos anos 50. É muito diferente, não é profundamente diferente. É muito mais rico, sem dúvida, muito mais complicado também. Mas o cidadão comum, quando eu falo cidadão comum, é aquela pessoa que não está o dia todo na internet, que trabalha, que só chega em casa, assiste um pouquinho de televisão, porque não tem tempo, tem que dormir cedo para acordar cedo. É afetado por rede social? É afetado por esse discurso? Principalmente, a gente falou a questão de esquerda e direita. As pessoas sabem o que realmente significa esquerda, direita, as pessoas votam, acho, pela pessoa. Aí vem a outra questão, o voto consciente. Eu acho que todo mundo vota consciente, né? As pessoas esperam o melhor sempre ao votar. Aí o jogo muda. Como é que o cidadão comum vê tudo isso, professor? Hoje, se você vai em qualquer lugar, o que está se discutindo? Uma política extremamente polarizada de a favor ou contra, sem saber o motivo de a favor ou contra. Se você perceber o que você está defendendo, fulano, beltrano, ciclano, o sujeito vai se enrolar todo para dizer, porque ele não sabe, mas ele ouviu dizer. Esse é o perigo. Nós não votamos porque alguém me falou, não. Mas nós votamos porque nós escutamos alguém que é ligado a nós, por um grupo desse ou daquele, que nos influencia a votar. O problema aqui é sem saber o motivo. Então, mas pegando o gancho do que o Mocê falou sobre o voto consciente, o Mocê colocou a opinião dele de que acha que todo mundo vota consciente. Levando em conta isso que o senhor está falando, esse voto é consciente? Influenciável, monstro, né? De uma influência assim, sofrer uma influência enorme. E essa influência que é perigosa. Não é influência que é perigosa, desculpe. É você cair na onda. Aí eu vou votar no fulano. Por que você vai votar no fulano? Porque não diz nada com nada. Sabe o que eu imagino, Afonso? Desculpa, Paulo. Mas um teste simples. Aproveitar que o Afonso trabalhou em todos os níveis da educação, inclusive, eu acho que com o ensino médico, que trabalhava muito com redação, né? Sim. Colocar o sujeito, independentemente de quem ele vota. Mas vem cá, meu amigo. Ou tu faz uma redação aqui, defendendo teu candidato em 15 linhas, apontando as propostas e vão ver o que tu diz. 15 não é muito, né? São três parágrafos. Sim. Ou, já que estamos na geração dos vídeos, faz uma live, faz um vídeo e fale você, com tuas palavras, por que defende tal candidato. Seria um exercício bacana, né? Seria muito bacana e muito necessário, né? Porque a gente tem que ter convicção. O voto consciente que vocês estão falando é ter convicção que eu estou votando no fulano porque ele me representa por isso, por isso, por isso. O que está acontecendo? Estou votando no fulano. Por que você está votando no fulano? Ah, é, porque ele é legal, porque isso, porque aquilo. Tudo é tédio. Nada é concreto. Eu acho, eu vejo... Não. Ninguém fala isso. É um pouco do cheiro de futebol, né? Por que você torce para o teu time? Porque eu torço. E o que você espera? Que o meu time ganhe. Pronto. Eu não vou esperar que o meu time faça uma grande jogada, que isso, mais aquilo, que o presidente do clube fez um investimento, comprou não sei quantos jogadores. Não, eu quero que o meu time ganhe. Está um pouco assim. Eu quero que o meu candidato ganhe. Ótimo. E como é que ele vai governar? Aí o cara fica parado e não sabe. Afonso, você acha que falta politização para nós, todos nós eleitores, para entender que política não é partido político apenas, que democracia não é apenas o voto? O que falta para a gente? Falta a vivência do poder. E a distanciamento do poder. O que é distanciamento do poder? Você elege o prefeito da cidade. Vamos lá no presidente, vamos lá no prefeito. Você elege o prefeito da cidade, se encasula lá no grupo dele dentro da prefeitura. Acabou. Não tem mais nenhum contato com a população. Ele não aparece. Ah, sim, se tiver uma festa, ele vai na festa. Se tiver um velório de um cara importante, ele vai no velório. Se tiver um casamento, ele vai no casamento. Mas não se comunica nada. Isto o prefeito que mora com você. Ah, o governador é um pouco mais distante, o presidente, então, nem se fala. Lá em Brasília, lá no meio do país. Inacessível. Totalmente inacessível. Falando da eleição presidencial ainda, acho que tem se comentado muito de algumas particularidades desse processo de 2018. Eu vejo três situações que me chamam a atenção. A primeira delas é que, parece que desde 89, pela primeira vez, você não tem um presidente da República sendo o protagonista do processo eleitoral. Tamar Franco fez a transição, participou do processo eleitoral para o sucessor. Fernando Henrique Idem. Lula também. E, nesse momento, a gente não ouve falar de Michel Temer e quem já tirou alguma foto com ele jura que não era essa pessoa que estava na foto. Então, um processo particular. A segunda coisa é que os candidatos que aparecem nas pesquisas, sempre citando, aparecem nas pesquisas com potencial de competitividade, os níveis de rejeição são muito altos, muito superiores aos votos, às intenções de votos. Pensando nisso tudo, ligando a um instituto que foi criado pela Constituição Federal, que está completando 30 anos, completou ontem, o segundo turno pode ser um espaço de oxigenação para se discutir um pouco mais a fundo o que cada candidato pensa e entender um pouco mais o tamanho dessa rejeição de cada um deles, tentar entender que projeto para o país que cada um desses candidatos estão propondo, Alfonso? É a esperança, né? Você está lembrando bem, Paulo, de um detalhe. Ninguém quer tirar a fotografia com o atual presidente. Não, ninguém quer ver ele por perto. Eu vou te citar um exemplo que eu quero é candidato. Há um candidato aqui que foi ministro dele. Ele não fala dele, de jeito nenhum, porque ele sabe falar dele aí que ele está roubado. Porque realmente foi um governo desastroso. Ele tem uma rejeição ao estratosférico. 2% que apoia o cara, isso não existe. A questão agora de Itaia, ou não, o segundo turno, claro, vai depender da eleição de amanhã. Mas ela tanto pode ser positiva, e eu espero, Caio, nessa tua, que seja uma discussão de conteúdo, como pode ser uma polarização maior ainda. E é realmente uma coisa que chama a atenção, né? Tantos votos, tantos pontos a favor, mas uma rejeição que a gente não via, né? E fica difícil a gente dizer, pô, o cara vai ganhar com essa rejeição? Como é que fica? Esse é o grande problema que está havendo. O problema é que o país está muito, mirigosamente dividido. Pensando ainda nessa rejeição, e voltando àquele aspecto que você colocou relacionado ao Congresso Nacional, né? Pode haver um problema de legitimidade desse presidente eleito com uma rejeição tão alta assim? Enfraquece na relação com o Congresso Nacional na hora de compor ministérios, na hora de aprovar medidas importantes para o país? É, ele está eleito, a regra democrática, vamos respeitar. Quem ganhar a eleição, toma posse. Acabou isso. Isso é imprescindível, não é? O segundo detalhe é isso que você estava falando. Como é que vai se negociar politicamente, porque isso é uma negociação política, não estou falando aqui em dinheiro, não é? É uma negociação política. A composição de um governo. Porque, veja bem, os partidos que estão em jogo, são partidos alguns grandes, outros muito pequenos. Esses terão que fazer uma negociação do tamanho do boli, né? Nós já tivemos esses problemas interiores de alguém ser eleito em um partido insignificante. Ter que fazer uma tremenda negociação. Não conseguiu, né? E aí o Congresso partiu e o cara foi destituído. Eu não estou julgando isso, não, absolutamente, porque isso eu acho que não é caminho. Eu estou dizendo o seguinte, a negociação com o Congresso ela vai ser fundamental e muito difícil. Porque negociar com o Congresso sem dar nada em troca, meu amigo, é coisa que a gente não conhece. E um Congresso que seja submisso ao presidente. Senão ele vai partir por exercício de poder. Como aconteceu agora recentemente e como vai continuar acontecendo. Porque cabe ao Congresso ter a iniciativa legal, fazer leis. uma certa forma o Poder Executivo controla isso. Até quando? E é um Congresso Nacional sem muita renovação, né? Então, a gente pode tomar por base esse Congresso que está instalado nesse momento. E aí, supondo que aquelas bancadas que a gente conhece serão de apoio desse ou daquele candidato. Será? Porque isso não é assim. Olha, eu gosto de você, se é um cara legal, eu vou te apoiar. Ah, ah. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, 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 desgraçado. Afonso, a gente está com o nosso tempo estourando do primeiro bloco. Para finalizar essa primeira parte da conversa sobre eleições aqui no Clube dos Amigos de hoje, queria que tu colocasse assim, como a gente está falando de um processo, a eleição não acabou, a votação é amanhã, temos milhões de pessoas, diretores que vão às urnas amanhã no país inteiro. Então, aqui para o nosso público, como cadenciar esse voto nessas horas, sabendo que a gente sabe que ainda tem muito indeciso e muita gente que está votando, como a gente disse no início da entrevista, de uma forma motivada pelo ódio, pela paixão exacerbada, que também cega tanto um quanto o outro, como ir às urnas de uma forma que possa unificar o país, que possa dar rumos a um país, que não é isso que a gente colocou aqui como uma quase que uma análise pessimista, mas é realista. Veja bem, antigamente você votava num partido do Clube, dificilmente agora isso vai acontecer. Você vota em deputado para um partido, deputado para outro, senador para outro, por quê? Porque é impossível você fazer esse voto de um partido só. Segundo lugar, é profundamente importante que todos vão votar. E é importantíssimo que votem em alguém. O voto branco, o voto nulo, favorece determinadas circunstâncias que não são praticáveis na democracia, que devem ser evitadas. E em terceiro, converse com pessoas que você tenha respeito. Procure ler alguma coisa que ainda existe na mídia, mas principalmente, vote naqueles caras que você acha que devem solucionar problemas não meu particular, mas da sociedade. É isso. Muito bem. Muito bem. Obrigado, professor Afonso, por essa aula, mais uma vez, de política aqui na Rádio Clube. Seja sempre bem-vindo e amanhã, então, essa votação histórica, esse momento que o Brasil está vivendo. Vamos para o nosso intervalo comercial? intervalo comercial?